Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu vou começar, eu vou lavar aqui a... Como que fala? Essa parte aqui da minha airfryer, que eu vou fazer uma puxa assada aqui pro almoço, tá? Eu vou dar uma pausa aqui pra eu mostrar pra eu poder lavar e depois eu volto mostrando pra vocês. Bom, eu já lavei, aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que eu vou tá fazendo pro almoço. Eu vou... Quer dizer, é simplesinho, vou tá fazendo um arroz e eu vou tá pondo pra assar. Eu falei coxa, gente, perdão, não é. Coxinha das asas. Eu vou tá colocando pra assar com batata e brócolis. Bom, esse aqui, ó, ele já vem pronto, temperado, tá? E eu falei que era coxa, não é. Coxinha das asas, ó, com alho, cebola e ervas. Aí ele já vem com o saquinho aqui, ó. Aí eu vou tá colocando pra assar, daí depois eu abro o saquinho e vou tá colocando brócolis e batata. Bom, aqui eu já adiantei, eu cozinhei o macarrão, já fiz o molho. Aqui tem uma batata com cenoura pra eu poder colocar também nas asinhas. Aqui elas já estão quase prontas. E também aqui, gente, eu cortei batata e cenoura pra fazer uma maionese. Aqui eu abri o milho, tá? Aqui eu tô esquentando o brócolis, que ele tava congelado, né? Aqui eu já tô fazendo o arroz, que daí eu vou colocar nos potes. Que daí fica mais fácil. Quando eu for comer, é só colocar no microondas pra esquentar. Né? Porque assim não fica tanta panela na pia pra lavar. Aqui eu já comecei a temperar a maionese, tá? Eu tô fazendo bem pouquinho mesmo, porque almoço pra duas pessoas, pra eu e o Bruno. Já comecei a pôr a maionese aqui. E vou tá misturando, e aí eu vou tá trocando de vasilha isso aqui. Vou colocar num pote com tampa, pra poder tá pôr na geladeira. Bom, tá aqui, ó. Ficou assim. Deu bastante, gente. É, aqui o arroz também já tá pronto. Já coloquei aqui também nesse potinho. Gente, olha que delícia que ficou aqui, ó. Ó, zazinha de frango com brócolis, cenoura e batata. Aqui o macarrãozinho pronto, com queijo ralado. Então, esse é o nosso almocinho, gente. Bem simples, bem gostoso. Aqui tem um suquinho de abacaxi também, pra poder acompanhar. Mas, gente, ó. Me surpreendi, porque eu fiz esse almoço tão rápido. Né, mas ficou uma delícia, gente. Ah, e aqui também, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu fiz uma sobremesa. Eu fiz aqui um... É tipo mousse, tá? De leite condensado com creme de leite e gelatina de pêssego. Aí eu vou colocar na geladeira, pra poder tá gelando. Que essa aqui vai ser a nossa sobremesa de hoje. Bom, gente, já é tarde, já. Já tomei até um banho. Coloquei aqui o meu roupão. Porque, gente, tá frio. Muito frio. Tá uma garoa lá fora. Coloquei aqui uma coberta. Coloquei um filme lá na TV. E... Peguei uma touca também, porque tá muito frio. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar vocês aqui, pra mim, colocar touca. Né, porque eu acabei de tomar um banho quente. Mas, como eu tava dizendo pra vocês, tá bem frio. Garoando. E ali, olhar a porta ali, tá uma garoa fininha, fininha. É uma garoa que fica bem gelada, né? Então, ó. Eu tomei meu banho, já coloquei o meu roupão. E vou assistir o meu filme e descansar um pouco, gente. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu almocinho de domingo, tá? Pra duas pessoas. No caso, são eu e o Bruno. Só que, mesmo assim, a gente ainda acaba... A gente acabou almoçando, tá? Ainda ficou pra janta. E ainda sobra pro almoço amanhã. Tá? Porque a gente peça bem pouquinho. E... Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu convido você, que é novo aqui, apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E convido você, que já é inscrito, a deixar o seu like, deixar o seu comentário. Gente, só relevem, tá? O roupão aqui, porque já tá frio e é frio o finalzinho de tarde, né? Então, eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo pra vocês. Aí, eu fui lembrar. Aí, eu já tava assim. Aí, eu resolvi finalizar o vídeo assim pra vocês mesmo. Então, espero que vocês relevem aí. Mas é isso, gente. Então, eu desejo uma ótima tarde a todos. E, ó, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!